A Câmara Municipal de Esposenda e a Universidade Católica Portuguesa Centro Regional do Porto assinaram esta segunda-feira um protocolo de colaboração para a realização da formação e capacitação e qualificação dos profissionais e dirigentes das organizações de economia social do território de Esposenda. Hoje iniciámos uma pós-graduação que vamos fazer fora de portas com a Católica no Porto e com a área transital de economia social em que vamos fazer pela primeira vez uma pós-graduação em que permite capacitar IPSS numa parceria com a Câmara de Esposenda que temos a certeza que vai ser um sucesso. No final desta pós-graduação as IPSS locais e quem a Câmara entender que deve frequentar este curso vão ficar mais ricas, mais capacitadas na área jurídica, na área da sustentabilidade e entre outros temas da gestão. Nós já fizemos sete edições e já há um histórico grande de colaboração com o exterior mas desta vez tem esta particularidade de ser fora de portas o que acaba por ser uma iniciativa que nos apraz muito porque interessa também sair da Universidade, de explorar a terceira missão da Universidade que é exatamente a colaboração com o exterior, com a comunidade, tanto a nível social em que, sem dúvida, que é quase uma obrigação da Universidade para além do ensino e da investigação, obviamente. Em termos de benefícios para as instituições que vão entrar neste curso o que é que elas podem vir a ganhar? Sem dúvida que, ao terem mais ferramentas a nível de gestão, vão gerir melhor as suas casas tanto a nível de sustentabilidade, como até estarem mais capacitadas na parte jurídica como outras vertentes, no limite, até fundraising, parte mais de gestão do dia-a-dia portanto, quem gera estas organizações, como qualquer outra, tem necessidades de gestão e esta pós-graduação vai ajudar estes intervenientes a trabalharem ainda melhor. Esta é a primeira vez que vamos fazer fora, num pedido específico à Câmara de Esposente? Acima de tudo, isto vem ao encontro daquilo que é uma estratégia do município da próxima salagem, instituições de ensino superior e de trazer, de alguma forma, evidências físicas, diria eu, no nosso território dessa mesma presença e da administração de cursos de ensino superior. A Universidade Católica surge como um parceiro natural da mesma forma que a Universidade do Minho, por exemplo, ou o IPCA, têm estado connosco e o ISAB, por exemplo, e o IPVC, noutros projetos. Neste caso concreto, surgiu esta vontade explícita por parte da Universidade Católica de administrar esta pós-graduação na área social, da economia social. Nós temos uma rede social bastante extensa, temos muitos profissionais e dirigentes interessados, e tivemos, e fizemos essa auscultação prévia, obviamente, interessados naquilo que poderia ser ministrado aqui, nos conhecimentos que poderiam advir de todo este trabalho, não é? E são 270 horas de formação, portanto, é uma coisa com alguma dimensão, ligada a áreas muito específicas e muito importantes para nós. E partimos para este desafio, assim tão simples quanto isso. Na certeza de que poderia haver aqui um valor, na hora de isto foi logo para o dia, foi em agosto, penso que dia 20 de agosto foi apresentada a proposta à Câmara Municipal, um valor máximo de 35 mil euros de investimento do município, mas, sendo certo, também há a possibilidade de haver aqui, há a possibilidade de haver aqui uma candidatura, devíamos a ser ressarcidos numa parte deste investimento, e também uma componente de mecenato, portanto, a possibilidade de um privado entrar aqui também, no âmbito daquilo que é a responsabilidade social das empresas. Isto, em última análise, se correr mesmo bem, pode até o município não ter qualquer encargo com isto, mas se correr mal, diria eu, apenas no contexto económico-financeiro, o município pagará 35 mil euros. O que nós entendemos que é um investimento, continuará sempre a ser um investimento importantíssimo, porque vai contribuir para a melhoria, no fundo, da prestação dos serviços aos vários utentes das IPSS, nas várias valências que elas detêm. E melhorará, com toda a certeza, a prestação desses serviços, mas melhorará também a aquisição de conhecimentos no âmbito da gestão, propriamente dita, daquilo que é a sustentabilidade, que são as obrigações, a fiscalidade, etc., as várias áreas abrangidas por esta formação. Portanto, a importância, a importância é máxima, é um dia histórico, foi dito aqui nesta sala pela representante da Universidade Católica, que é um dia histórico porque, de alguma forma, também, conforme uma nova forma de estar por parte da Universidade Católica, que é sair para fora das paredes da Universidade, se me permitem a expressão, vir ao encontro da comunidade, numa parceria com o município, neste caso concreto com o município de Esposento, o que facilita imenso o acesso das pessoas à formação, não é? Porque, caso contrário, teriam que deslocar-se todos para o Porto, para as instalações da Universidade Católica, neste caso concreto, apenas têm que se deslocar aqui para Esposento, para terem acesso a essa formação com os evidentes ganhos por parte dessas mesmas pessoas. Sim, eu acho que nós temos uma imagem, passei modéstia do que eu vou dizer, de seriedade, de sermos um município organizado, de investirmos nesta área de uma forma muito, muito evidente, portanto, somos um parceiro, acredito eu, natural para a Universidade Católica. Por um lado, foi essa, quando fomos desafiados, diria eu, imediatamente anuímos e dissemos que sim, desde que houvesse gente interessada para participar, estaríamos aqui de braços abertos para acolher este desafio. E assim foi, mal contactámos as IPSS, imediatamente apareceram as pessoas interessadas na formação, e eu acredito mesmo que esta seja a primeira, até porque foi aqui dito também que não só na área social, mas noutras, podem aqui abrir-se portas para uma maior, no fundo, interação entre ambas as instituições, nomeadamente o município e a Universidade Católica Portuguesa. É assim mesmo, quando se trabalha para ser credível, quando se dá demonstrações efetivas dessa credibilidade, quando sabemos estar, não falta quem queira trabalhar connosco, e por alguma coisa a Universidade do Minho também quer trabalhar connosco, e o IPCA também quer trabalhar connosco, e entre outras instituições. Tem a ver com isso mesmo, é preciso um esforço muito grande, de um dia para o outro se consegue estragar tudo, é verdade, mas ao longo destes últimos anos temos conseguido vir a cimentar uma posição de respeito, porque cumprimos com os nossos parceiros, estamos sempre conto isso, quando nos comprometemos com qualquer coisa não falhamos, e esforçámos-nos para que tudo dê certo. Portanto, para mim, é com enorme satisfação que vejo, de facto, este novo posicionamento da Universidade Católica Portuguesa, para ter início já, o mais breve possível, e para que os resultados também se vejam o mais rápido possível, sendo certo que este curso tem uma componente prática muito forte, porque ele é ministrado à sexta e sábado, mas ao mesmo tempo as pessoas estão a trabalhar nas instituições, portanto, durante a semana, e, portanto, podem inclusir, e é isso que se pretende mesmo, é trazer casos práticos, problemáticas das próprias instituições, adaptá-los e resolvê-los dentro de um ambiente altamente profissional, que é aquilo que vai ser criado pelo know-how dos docentes da Universidade Católica Portuguesa.